Fala porra do YouTube, basta só no Game Plenário, mais uma vez Alex aqui com vocês, pra gente tentar finalizar, que eu achei que ia finalizar no vídeo anterior, mas não foi, pra gente tentar finalizar o distrito de Frisco Field, então olha lá, eu matei, na verdade não matei, eu neutralizei a Olivia, aí olha lá, abriu essa opção aqui, resgate o Stephen de Garmo, o de Garmo está sendo mantido em um prédio perto no Rio, ainda faz parte da missão de matar Olivia, então vamos lá, vamos ver o que tem que fazer aqui, olha lá, resgate o Stephen de Marco, opa, peraí, esqueci de ligar aqui o som, muito bem, vamos lá, então peraí, o pior é que eu não tenho nenhuma arma silenciada, puta que pariu, nenhuma arma silenciada, aí é pra fuder o peão, hein moleque, aí é para fuder o peão, sem arma silenciada não dá, mano, arma silenciada é complicado, moleque, eu vou ter que sair nos tirambaços mesmo aqui, que merda que merda pode vir, acabar com vocês tudo moleque pode vir, acabar com vocês tudo moleque não tem que sair nos tiramos, cara eu tenho que sair nos tiramos, eu tenho que sair nos tiramos eu tenho que sair nos tiramos, abrindo eles abrindo eles cadê o cara, ah, ele está só com a mãozinha para fora, não agora eu vou ter que trocar de arma, né eu queria minhas armas originais, moleque, aqui, olha, trocar aqui, olha, isso, uma doze doze, doze está bom, doze está bom, ah, tem um arrombado ali, tá, tudo bem, calma troca ou não troca, deixa eu ver quantas balas tem essa tem bem mais bala, moleque calma cura eu posso ir direto, né não precisa esperar esses porra, não fica parado aí, ô arrombado, eu vou embora daqui, não vou ficar esperando, não pegar só os dinheiros aqui, bala, bala, dinheiro, bala, dinheiro, bala, bala, dinheiro vou ficar aqui vem 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 a cabeça para fora aí, seu puto deixa eu ver o que ele soltou aqui para mim mais bala, beleza tem um ali, tem dois aqui tá, mas tem entrada aqui, ah, tem ali, tá, beleza ah, eu matei o cara? eita porra, nem vi que eu matei o cara deixa eu só trocar aqui para ficar mais fácil vamos lá ah, tem um lá dentro, tá mas você vai morrer facinho oh, caralho que foder, seu puto pensa que isso é o que? pegar aqui o beleza, deixa eu aproveitar e pegar aqui a peça e pegar aqui também o bagulho pega isso agora vamos resgatar o vamos escapar com o cara vamos lá o que ele está fazendo ali parado? vem cá ele está morto para onde é para eu ir? ah, tem um carro ali ah, mas será que por aqui tem saída? e eu não vi? tem porta aqui? não, né? ah, tem bora vai, mano, entra aí vai eita porra, calma não, calma será que eu posso ligar para despistar? deixa eu ver ah, indisponível, puta merda, cara nossa, vai ser foda despistar, isso é tudo de policial, moleque vai ser foda não não eu não vou morrer, aqui naquela rua nossa, até ele sair daqui já era furou os quatro pneus é sério mesmo que eu não posso usar aqui? ah, agora pode pronto já era, vamos embora não, não bate o cara aqui não está dando para controlar vamos embora eu vou lá aqui naquela rua onde eu fui? ah, não ouvir, eu tenho um amigo ele vai ter um olho para um tempo e para manter um tempo para o menos para as coisas se relaxam ok, obrigado e você saiu minha vida Ele vai te esquecer de cada vez que você tenta! Agora que eu vi que tem tempo para entregar o cara... Não! Não passe em cima do cara! O que aconteceu com Steven DeGarmo? O Lincoln deixou ele comigo e eu saí ele fora daí. E você ainda sabe DeGarmo? Como eu falo de todos vocês, assustos. Bom dia, Sra. Marcano. Estou aqui com o seu almoço. Vamos frescar esse quarto. Pegue um pouco dessa luz aqui. Então ela não morreu mesmo. Morreu! Ah, cortaram o pescocinho dela. Quem será que foi? O Lincoln não foi, mano. Você diz que o Lincoln Clay não matou a Olivia Marcano? Ele não matou as mulheres se ele não tinha outra escolha. Eu acho isso muito difícil acreditar. Back em 1967, nós estávamos em uma barra em Saigon. E essa garota de garota vem estando. A garota de garota de garota. E ela começa a oferecer a todos os jogadores. O G.I. quer Sucky Fucky. O G.I. quer Boom Boom. Então ela pega uma arma e ela matou três caras. Algumas marinas na barra querem cortar essa garota de garota, mas o Lincoln lhe arrumou. Ele mantém ele. Ele mantém ele até os MPs aparecem. Se ele não ia matar essa garota, ele provavelmente não ia matar a Olivia Marcano. O que você disse? Oh, eu fiz isso mesmo. Sim, sim, sim. Como você disse. E aí, o que você disse? E aí, o que você disse? Ele foi. E aí, eu vejo em todos os lugares. É como ele nunca existiu. Isso é um maluco se eu ver um. Entre Duval e esse fucking Lincoln Clay, parece que esse shit nunca vai acabar. At least, não temos que cortar Duval em com a ação. Você está tentando ser engraçado? Togamo's lawyer vai manter isso na court de sete anos. Eu não tenho esse tipo de tempo, entende? Ou dinheiro. Tem que ser alguém que possa conseguir isso. Força eles a fazer isso, certo? Isso precisa de um grande empolgamento. A empolgamento que não temos. É, o circuito está fechando, Marcano. Fábio. Fábio! 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 Fábio, como você está? Fábio. Fábio, eu tenho algo que precises de falar. Eu tento reconhecer o componente que me ajudou Lincoln com o componente que me ajudou para seguir a ensinar Jesus Cristo. Mas eu não posso Você sabe o que eu lembro? Eu lembro de ver a notícia E aprendendo que eles derrotaram a Dr. King Eu lembro de ver as pessoas lágrimas, riotas Porque isso é tudo que eles tinham Ele se tornou Talvez essa foi a primeira vez Deu o que eu fiz Oh yeah! Oh yeah! Acho que agora vai ao distrito, né? Porque tá na Mansão Zona. É isso aí, mais um distrito. Foi muito emocionante. É isso aí, mas eu vou ser surpreendido se ela faz isso durante a noite. Sal vai saber que ele perdeu Frisco Fields, que nós levamos os operadores de drogas lá e fechou o seu f****** greengrocer. Ele não vai deixar isso. Minha gente está trabalhando na acção aqui, como você disse. Eu acho que você nos chamou por uma razão. Eu também acho que você deveria deixar nós lá. Então é onde você estava? Ok. Bem, se você quiser ir nosso caminho, nós vamos continuar e fazer dinheiro. Shetson, eu poderia ter segurado esses roquetes também como qualquer um. Provavelmente melhor. Você escolheu eu para correr o dia a dia para o último passo da cidade. E eu espero estar aqui também. Muito bem. Distritos Controlados 1. Ele 2 e ela 2, né? Exatamente. Então é dele. Exatamente. Então é dele. Isso aí, dois para cada um. Beleza, moleque. Beleza, moleque. Agora, vamos ver o que temos para fazer. Exato. Agora só tem dois. Centro e Sounddown. Sounddown. Deixa eu ver aqui. Missões profissionais, não. Ah, não. Peraí, tem sim. O Vitor. É, exatamente. Preciso de um favor, mas fica para depois. Vamos lá. Centro. É, então agora o próximo é o centro. Deixa eu ver o Sounddown só como é que está aqui. Peraí. Não. Sai, sai. Zoom, 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 zoom. De... Aqui, ó. Sounddown. Exatamente. Tem esse e tem esse. Eu vou fazer, obviamente, o centro, né? Que já está tudo aqui, ó. Que eu já acionei, né? Na verdade. É que eu já acionei. Então, eu vou começar a fazer esses do centro. Oh, yeah, baby. O bagulho vai ficar da hora, mano. Da hora. Deixa eu só ver se tem algum bagulho aqui. Peraí. Aqui eu não fiz nada ainda, né? Eu só falei com o cara. Exatamente. Aqui também. Isso. Sounddowns ainda não. Muito bem. Então, é isso. É isso. É isso mesmo. É isso mesmo. O que é isso aqui? Chantagem? É. Aqui é o bagulho do dano, né? E o vermelhinho aqui, ó. Eu já comecei a fazer o vermelho, na verdade, né? Comecei? Não, não comecei. Comecei, não. Deixa eu fazer só um desse aqui. Interrogar. E esse? O que que é? Ah, esse é aleatório, né? Tá. Vamos lá. Interroga os capatazes do Cavar. Um confidente do Cavar, Max Ardisi, tem ligações para o fundo do mercado negro em matéria de construção. Cavar com ele, aferir Cavar, tanto que você... Não, eu não vou fazer isso. Será que eu... Não, eu não vou fazer, não. Aí, eu começo... No próximo vídeo, eu começo do zero aqui o centro. Eu vou focar 100% no centro. Então, a partir do próximo vídeo, é tudo centro, moleque. É isso aí. É isso aí, malandro. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Coisa importante. Que é coletar o meu deneiro. Então, eu venho aqui, ó. Chama a mulher, o conciliar. Vem, filha. Beleza. E eu peguei o pagamento dos outros. Pô, vai me atropelar? Sua vadia? Tá maluca da cabeça? Quer morrer? Quer morrer, porra? Então tá aí, pessoal. Vou terminar esse vídeo aqui. Obrigado por assistir de verdade. Se gostou, não esquece de curtir. Mas, como sempre, principalmente se inscrever no canal. Se não gostou por qualquer motivo, pode criticar. Então, a gente se vê no próximo. Eu espero. Valeu demais e falou! Tchau, tchau.